Música Senhor, é a minha vez de ministrar, eu preciso da sua mão sobre mim, ajuda-me Abençoe aqueles que estão até agora na internet nos ouvindo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Quem diz amém? Amém! Eu quero começar hoje cantando uma canção nova que Jesus me deu, vocês deixam? Amém! Mas essa canção não é aquela canção que vocês estão acostumados com o Samuel Mariano Quem fala de Samuel Mariano hoje parece que me reporta ao cantor do fogo, né? Só que eu comecei a viajar e comecei a ver tanto culto igual Que eu comecei a cansar disso Talvez esse grito meu seja o seu grito Eu estou cansado de culto programado Eu estou cansado de culto que tem que ser desse jeito, tem que fazer desse jeito, tem que... Eu nunca vi Jesus fazer um culto para ele ser igual Uma hora ele curava um leproso, mas quando dava na cabeça ele curava dez Sabe? Eu estou cansado das pessoas entenderem que... Eu falei isso ontem, que a adoração é esses hinos espadas que a gente está botando dentro da igreja Como é o hino espada, Samuel? Ele é comprido e chato E como é o hino comprido e chato? É aquele hino que fica... Tá aqui... Tá aqui... Tá aqui... E o pior é que isso vai sendo copiado E nada contra esse estilo, é até um estilo bonito Mas está na hora da gente ser original Dia desse o camarada chegou para mim e me viu dando uma palavra e falou Rapaz, você precisa ter aquela pegada de pregador Falei, qual é a pegada de pregador? Falou, você tem que pegar aquele negócio Jesus Cristo Eu falei, rapaz Não dá não Bata no peito e diga Jesus Me fez Com uma impressão digital Que ninguém tem outra Diga a ele Esse Era um recado Que ele me fez diferente E tudo que eu fosse fazer para ele Tinha que ser diferente Fala comigo, chega de cópia Eu preciso adorar diferente Eu preciso cultuar diferente Ô glória Você diz amém? E eu gosto de Jesus Porque Jesus gosta de coisa diferente Tem gente que Uma vez eu cheguei em São Paulo E eu fui cantar numa igreja E o camarada estava lá atrás E ele fazia assim Parei, cheguei para o pastor da igreja Eu falei, pastor Que agonia aquela ali O pastor olhou para mim bem sério E falou assim, não toca Falei o que foi Ele disse, você sabe quem é aquele rapaz? Ele disse, não sei não Aquele rapaz era mudo e surdo Aí Jesus curou Ele agora fala bem alto Que é para ele mesmo se ouvir Eu tenho um recado de Deus para você Ninguém tem nada a ver com o jeito que você adora a Deus Porque só Deus sabe Os motivos que você tem Para adorar desse jeito Não, levante a sua mão de profeta comigo E fala O meu culto Ou melhor Os meus cultos De 2017 Serão totalmente diferentes Fala comigo Serão totalmente Recheados de loucura Porque eu estou apaixonado E quem está apaixonado Faz alguma coisa Somente para ver Aquele que você está interessado Sorrir Ei Faça Jesus Dá uma olhada para você hoje Samuel, mas são 3 horas da manhã É exatamente por isso Se tu fizer um negócio doido aí Aí Jesus vai olhar e dizer Puxa vida Essa hora era para estar dormindo Mas olha os olhos dela Como está lavado de lágrima Eu estou cansado desses cultos Que Desculpa a expressão Mas eu preciso falar Eu estou cansado desses cultos Que essas pericrentes Vem Mais para mostrar roupa Do que para cultuar Entope a cara de pó Aí quando o Espírito Santo Começa a sacudir a igreja Ela quer dar uma de chique Colocando lenço debaixo aqui Ficando assim Eu gosto dessas irmãs Mal educadas mesmo Que lavam a cara de lágrimas Ficando assim E alguém olha para ela E diz Mulher, tu está pagando mico E ela olha e diz É melhor pagar mico Na presença dele Do que continuar fria E calculista Como você Quer continuar cultuando do mesmo jeito? Continue Mas eu decidi Entrar na loucura Do evangelho E todo dia Procurar entregar um culto Diferente para Jesus É por isso que eu já ando com banda Porque tem dia Que eu abandono meu CD E digo Hoje eu vou cantar Só hino da harpa Ah, mas não vai vender o CD Porque não está cantando E daí eu não canto para vender Eu canto para impressionar ele Deixa eu cantar Do jeito que eu quiser Tem alguém aqui com vontade De impressionar o mestre Tem, tem mesmo Tem alguém Tem alguém Sabe o que é essa? É o que eu gosto de ficar de pé E fazer isso aqui Meu irmão Se eu fosse tu Eu fazia isso aqui Não era só isso aqui não Deixa quem quiser Chamar você de menino Casa que não tem menino Não tem alegria Quem está comigo? É que eu não posso ouvir o mínimo Que eu bato para chorar E é tão feio O homem chorando, né? Feio é homem pecando Mas chorando Escuta Eu queria A minha oração hoje Eu estou no comecinho de 2017 A minha oração é que essa música Tome esse país A minha oração é que essa música Tome os cultos desse país A minha oração é que Os grupos de louvor Peguem essa música E coloquem ela como Sabe? Como Música oficial Não por causa do Samuel Mariano Eu sou uma porqueira Eu sou um cano velho Enferrujado Que passa água boa dentro Se parar de passar água Já só é um cano velho Mas a minha oração é que a gente melhore O culto da gente Eu estou escrevendo uma música Comecei no hotel Eu estou escrevendo uma música Para o Jaco Que a música é adorando debaixo da mesa A mulher chega numa casa Doida para adorar Jesus Mas os grandes já estavam na mesa Os convidados Estavam na mesa Não tinha mais espaço Não tinha uma cadeira Com um nome assim Reservado Não tinha ninguém fazendo assim Para ela Não tinha E quem quer adorar Não olha Desculpa Você está entendendo? Eu queria adorar Mas quando eu cheguei na vigília Não tinha mais cadeira Mentira Você não queria adorar Você queria sentar Eu sou filho de pastor Irmão E eu sei o que eu estou dizendo Tem obreiro que sai desviado Quando o pastor não chama ele para o púlpito É muita gente querendo cadeira E sinceramente Tem um negócio que eu não estou entendendo Hoje O que está acontecendo com meus colegas Pregadores e cantores Que o microfone passou agora a ser Espírito Santo Não é mais microfone O nome disso aqui agora é Espírito Santo É? O cara está frio Está cru Está azedo Está aguado Mas se entregar o microfone a ele Eita terra Mas pode cantar Jesus aqui Que ele não dá uma glória Isso é gente que precisa de espaço De cadeira De posição Mas quem veio para adorar Feito aquela mulher Ela olha de fora assim Aí ela olhou e disse É, preencheram em cima Preencheram as cadeiras Só esqueceram de preencher Se tem um espaço debaixo da mesa Se tem um espaço debaixo da mesa Aí vou eu Quem está pegando? Não, só dá para ficar nesse banco duro Tem um espaço Lá vou eu É para subir a ladeira Tem um espaço Aí vou eu A vigília só termina de cinco Aí vou eu Ah, mas você não vai receber a oportunidade Eu não vim receber a oportunidade Eu recebi a oportunidade lá na cruz do Calvário Quando ele disse Está consumado Eu acho lindo isso Porque ela chega debaixo da mesa Com um vaso O vaso era caro O mais caro era o que estava dentro Ela poderia, gente Muito bem ser aquele povo chique da igreja Já viu? Os crentes que Eles são muito educados Eu não gosto de crente muito educado, não Gosto, não Eu um dia desse fui cantar numa igreja Que na terceira música Eu pedi a Jesus Para ir embora Eu cantei de ficar rouco E o povo só olhando para mim E fazia assim, ó Eu falei Não estou acostumado nesse negócio, não Eu sou menino de ciclo de oração Eu sou menino que quando começava a cantar Senhor, manda poder Senhor, manda As veinhas já saiam Eita É Sou Sou dessa turma Ela poderia muito bem pegar o vaso e fazer isso aqui, ó Ó, ó, ó Sim ou não? Mas eu gosto dela Que ela faz isso aqui, ó Aleluia, Deus Quem pegou? É a glória Senhor, mãe, pra que ela quebrou? Eu vou te dizer É que aquilo que serve pra Jesus Não presta mais pra servir pra ninguém Você sabe por que tanto cantor Tanto músico da igreja Toca na igreja e faz bazinho Você sabe por que tanto cantor Canta aqui Mas também faz extra fora? Você sabe por que tanta gente louva a Deus aqui Levanta a mão e diz que o coração é dele A vida é dele Mas no carro dele não falta um CDzinho de sertanejo universitário Porque ele vem pra cá e não quebra É por isso que eu gosto de crente doido, irmão Ó, coisa linda Os crente Aqui no Moço Samaritano Você vai encontrar muito isso E essa fase é gostosa Você salda ele com a Pai do Senhor Ele fala Pai do Senhor, irmão Ele fala Amém, Jesus? Como é que tá? Tá tudo bem, Jesus? Esses crentes que botam Jesus em tudo É gostoso demais de conversar com eles O meu medo é quando o cara Começa a ficar chique demais Pai, Pai e Graça Pai do Senhor, irmão Amém Irmão, por que o senhor dá desse jeito? Eu estou amadurecendo na fé Não dá certo na vigília do bom samaritano, não, viu? Ô, irmão engessado Não dá certo, não Aqui não, dá não Dá errado Eu conheço esse lugar Esse lugar é pra quem não tem problema de suar a testa Esse lugar aqui é pra quem não tem problema de borrar maquiagem Esse lugar aqui é pra quem tem problema de não tá aparecendo com roupa nova ou velha Esse lugar aqui é pra quem veio pra quebrar o vaso e dizer Se não for pra servir a Jesus Não serve mais pra ninguém Por favor, me ajuda a ministrar Avisa pro irmão do lado Tá inteiro ou tá quebrado já? Avisa pra ele Porque se não quebrou Já que tu sentou do meu lado Eu vou ajudar a quebrar, viu? Como é que tu ajuda a quebrar esse vaso que ficou do teu lado? Enche o ouvido dele de glória e de aleluia Vai Vai, diz a ele Ô, quebra ou sai de junto de mim Eu vou cantar Eu vou cantar Hoje eu vou cantar Mas olha pra cá Ô, 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 Atila Melhor o agudo aqui Me dá side, tá? Olha pra mim Ela, além de fazer isso Ela poderia fazer isso aqui, ó Crente chique, né? Ó o chique, ó o chique Ele faz isso aqui, ó Abriu Aí ele faz assim Sim ou não? Eu gosto dessa mulher Mal educada toda Chega bem nos pés de Jesus Ela faz isso aqui, ó Já pegou, né, irmão? Já pegou, né? Tem gente que ele fica assim Olha, eu vou dar glória Num tom amenas Porque eu não posso ficar rouco Ai, irmão, se é pra ficar rouco Vamos ficar logo de uma vez Se é pra suar a camisa Vamos suar logo de uma vez Se é pro nó da gravata Ir pra aqui pra trás Vamos logo de uma vez Eu estou te convidando Pra fazer o melhor culto Da sua história Tem alguém comigo aqui? Deixa eu ver Escuta isso aqui Diga comigo Onde há Um doido Pra se derramar Nos pés de Jesus Sempre vai ter um Que vai achar defeito E ainda vai ter a coragem De falar com Jesus Agora avise pro irmão do lado Isso, eu não vou fazer muito isso hoje não Avise pra ele Não mexe comigo não Não mexe no jeito Que eu adoro não Por que, Samuel? Porque senão Jesus vai contar uma história pra tu E se Jesus contar uma história pra tu Aí tu vai ficar com vergonha Aí tu vai ficar com vergonha Mas por que você canta sorrindo? Pergunta a Jesus Por que esse negócio de mistério De depois do culto? Pergunta a Jesus Quem me vê cantando Pensa que todo tempo Pergunta a Jesus Pergunta a Jesus a minha história Aí tu vai entender que eu tenho motivos Ei, o cara chegou Olhou a menina adorando E fez assim Um vaso desse Um nardo desse Vendido Era dinheiro, viu? Aí Jesus fez assim Ops Deixa eu contar uma história pra tu Ai, gente Eu gosto de Jesus Porque quando os caras pensam Em me bater Aí Jesus faz assim Silêncio Deixa que eu resolvo Aí Jesus Eu queria dizer uma resposta Cala a boca O senhor vai dar a resposta Contando uma história pra ele Você lembra dos discípulos? Os discípulos foram comer numa casa Aí o cara chegou pra Jesus Querendo bater nos discípulos, né? Aí chegou e disse assim É, Jesus Teus discípulos aí Comem sem lavar a mão, né? Aí Jesus Quem? Falou de quem? É os discípulos? Pois é O que contamina Não é o que entra, não É o que sai Não, não, não Se tu entendeu Avisa pro irmão do lado Não mexe comigo, não Senão Jesus vai falar Aí Jesus olhou pro dono da casa Que foi ele que criticou Aí disse assim Deixa eu contar a história pra tu Tu deixa Ele disse Deixa Só tinha dois caras Que deviam um camarada Um dinheiro Um pegou cem reais O outro pegou mil Aí o camarada que ele devia Perdoou os dois Quem mais ele perdoou Aí ele disse O de mil Ele disse É verdade E quem mais deve gratidão Ele disse O de mil Pois é Então não mexe com essa mulher aqui não Que tu não conhece a história dela Quem muito é perdoado Sabe agradecer mais Se alguém pudesse Se não mexe não Você não sabe quem sou eu Você não sabe de onde eu vim O Samuel que vocês conhecem É o Samuel do púlpito Mas o meu amigo O meu amigo me conhece É morando lá dentro da roça Com um pai sangrando pelo nariz O meu amigo O meu amigo Ele me conhece Quando eu morei quatro anos Nos fundos de uma padaria Onde na esquina do meu quarto Passava o forno O meu amigo me conhece Quando eu perdi cinco irmãos O meu amigo O meu amigo me conhece Quando eu ia perdendo Minha mãe toda podre Em cima da cama Vocês conhecem o Samuel Mariano Do depois do culto Do mistério Ele conhece O Samuel Que colocaram o pé em cima E disseram assim Não vai não Só que Deus me transformou Em pirão escaldado Botava na mão assim Apertava e dizia Mata, mata Quando vi eu saia Pelas brechas do dedo Aqui Quando abria a mão Eu não estava mais aqui Então não mexe no jeito Que eu adoro a Deus não Cuida do jeito Que você adora Porque Deus sabe Os motivos Das suas lágrimas Deus sabe O motivo Por que você levanta a mão Deus sabe O motivo Por que você pula Dentro da igreja Deus sabe Alicara Surebelai A Sarebegácia Deus sabe O motivo Por que você grita Deus sabe O motivo Por que você berra Dentro da igreja Ninguém tem nada a ver Então aproveita Porque hoje O culto Quem está presente Não é o presidente Da república Quem está presente Não é o secretário Do meio ambiente Ou seja lá do que for Quem está na mesa Sentado hoje Esperando você Quebrar o vaso Arapacoia Jesus olhou pra você E disse Eu quero você Debaixo da mesa Eu estou cantando hoje Numa vigília Onde por aqui Passa maiores histórias De recuperações Tem gente aqui Que a polícia Olhou e disse Tem jeito não A família A família olhou e disse Tem jeito não Não vai prestar pra nada Mas Jesus disse Presta Presta pra ficar Debaixo da mesa Presta Se não prestar pra nada Presta pra ficar Debaixo da mesa Deixa eu ver Deixa eu ver você Cadê? Você veio Ou já foi embora? Tá por aí? Ainda tem garganta Pra fazer barulho Hoje é cadê? Um minuto de barulho Um minuto de barulho Cadê? 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 Vem comigo no glória Vem, 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 vem Vem, vem Eu vou cantar Mas primeiro Entra debaixo da mesa Já que você ficou de pé Levanta esse irmão Do lado aí Levanta Agarra na mão desse irmão Pelo amor de Deus Agarra Até ele dizer Aleluia Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Grita pra ele Já que você veio Não perde a viagem Grita pra ele Quebra 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 Quebra, vai Quebra Quebra e derrama Quebra e derrama Quebra e derrama Quebra e derrama Vai, 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 vai Vai, vai Tô nem aí pra quem não gosta de PT Costal Eu sou PT Costal mesmo, meu filho Tô nem aí pra você que não gosta de barulho Eu gosto Eu gosto Eu vou marcar no relógio Um minuto de glória a Deus aqui, cadê? Não, é glória pra fora, vai Eu vou contar até três Um Dois Três Um minuto de glória a Deus e aleluia nesse lugar, cadê? 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 Quem tá vivo faz barulho Quem tá vivo faz barulho em casa Faz barulho em casa Quem já morreu não pode dar glória Quem já morreu não grita Quem já morreu não levanta a mão Deixa eu ver quem tá vivo Deixa eu ver quem tá vivo Deixa eu ver quem tá vivo Vai pra debaixo da mesa Vai pra cima Que eu vou falar é quem tá vivo Sempre aqui Faz barulho em casa Eu vou falar é quem tá vivo Quem já morreu não me dá pra eu rar Meu filó é um dia Eu vou falar é quem tá vivo Tem um barulho saindo daqui de trás que é gostoso de ouvir Tem um barulho aqui desse lado que tá gostoso de ouvir Tem um barulho ouvindo desse lado aqui que tá gostoso de ouvir Tem um barulho aqui da frente que tá gostoso de ouvir Tem um barulho aqui da frente que tá gostoso de ouvir Tem um barulho aqui da frente que tá gostoso de ouvir Um barulho aqui da frente que tá gostoso de ouvir Se alguém pudesse colocava um pano dentro da sua boca Se o inferno pudesse tirar a tua voz ele tiraria Se o inferno pudesse te deixar em casa ele te deixaria Mas tem anjos no céu que ainda trabalha ao seu favor Ainda tem um barulho aqui da frente que tá gostoso de ouvir Canta comigo, canta por favor Agora só cante se você tiver coragem mesmo de sentir o que a letra diz Tome este lugar pra ti Tens a liberdade de voar Aprendeu? Vai, canta Um, dois, três, vai Tome este lugar pra ti Tens a liberdade de voar De novo Tome este lugar pra ti Tens a liberdade de Segunda parte, ó Tome este lugar pra ti, Senhor E o som do bater E o som do bater das tuas asas Quero escutar Segunda parte, qual é? Tome este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas Quero escutar Agora de cima Um, dois, três, vai Tome este lugar pra ti Tens a liberdade de Voar Segunda Tome este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas Quero escutar Pegou? Pegou? Ou não? Eu sei que eu vou passar vergonha Mas vamos lá Só os homens Um, dois, três, vai Tome este lugar pra ti É nóis Tens a liberdade de Voar Forte Tome este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas Quero escutar Hoje a gente ganha Só as mulheres Um, dois, três, vai Tome este lugar pra ti Tome este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas Quero escutar A Silvia cantou ruim Aleluia E o som do bater das tuas asas Obrigado Obrigado Agora com vocês Um, dois, três, vai Tome este lugar pra ti E o som do bater das tuas asas Quero escutar Não me conformo com arrepios Eu quero sobrenatural Eu sou humano Mas não sirvo a um Deus normal Quero ver anjos no ambiente Eu quero outra dimensão Eu quero graça Quero poder Eu quero um som Quem quer vem comigo e canta Tens a liberdade 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 E o som do bater das tuas asas Quero escutar Quero chorar Em tua presença Já não me importa quem vai ver Enquanto olha o meu rosto molhado Eu recebo poder Hoje eu não vim assistir culto Hoje eu vim pra cultuar E se possível daqui pro final Eu também quero voar 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 Quem quer vem comigo e canta Vai Tô mexendo Tô mexendo Dá pra ti Tô mexendo Dá pra ti Vai Tô mexendo Dá pra ti E o som do bater das Tais asas Quero Quem tem mão, levanta Quem tem três glórias pra dar pra Jesus Tá liberado, faça isso Enche essa casa de glória Vocês aí fora também O santuário do Senhor está tomado pela glória de Deus Quero chorar Quero chorar Quero chorar em Tua presença Tô nem aí com quem vai ver Enquanto alguém vê a maquiagem borrada Eu recebo poder Hoje eu não vim assistir culto Hoje eu vim... Levanta os braços assim, vai! Pra cultuar E se possível Balança! Daqui pro final Eu também quero voar 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 Tô mexido lá pra ti Tens a liberdade Tô mexido lá pra ti E o som do bater das Tais asas Só vai entender isso quem é de fato dele, tá? Quem é dele vai entender isso aqui rapidinho Você vai fazer uma coreografia agora, tá bom? Faz isso aqui, ó Toma as minhas mãos Toma os meus pés O meu corpo é seu Eu sou todo seu Entendeu? Toma as minhas mãos Toma os meus pés O meu corpo é seu Eu... As duas! Isso! Toma as minhas mãos Toma os meus pés O meu corpo é seu As duas! Eu sou todo seu Toma as minhas mãos Toma os meus pés Bora! Isso! Toma as minhas mãos Toma os meus pés O meu corpo é seu Lindo! Toma as minhas mãos Toma os meus pés O meu corpo é seu Eu sou todo seu Toma este lugar pra ti Pense a liberdade Que voar Não, não, não Pode ser melhor E o som do bater Nas tuas asas Quero Ex-me Só a igreja Um, dois, três Toma este lugar pra ti Pense a liberdade Um, dois, três Toma este lugar pra ti E o som do bater E o som do bater Das tuas asas Quero Ex-me Voo Ahaha 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 ocation A Que voar Tchau.